A Max Machine apresenta Planuladora alimentícia Vamos fazer o teste com o biscoito Controle de acionamento Liga e desliga Iniciaremos o teste com o biscoito Liga e desliga Iniciaremos o teste com o biscoito Liga e desliga Material ideal no processo de alimentos Liga e desliga Liga e desliga Confira o resultado dos grãos do biscoito Faça o tamanho do grão do biscoito De acordo com a sua necessidade Confira os outros modelos opcionais Envie o seu projeto Fale conosco Teremos o prazer em atendê-lo Fale conosco Fale conosco Fale conosco Fale conosco Fale conosco Fale conosco Fale conosco